Uma mulher de 18 anos foi morta pelo próprio noivo depois de pedir o fim do relacionamento. Olha que moça bonita. Sabe o que aconteceu? Esse homem é lutador de jiu-jitsu, né? 17 anos. Ficou bravo. Falou, não, 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 peraí. Se não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, quer ver? O que abala os limites físicos foi pesado demais para o irmão da vítima. O jovem passou mal e teve que ser socorrido. Familiares pediram privacidade. Colegas de sala de aula e professores interromperam as atividades na escola, onde Jéssica Alves estudava, para se despedir da amiga. Os mais próximos ainda não conseguem entender. Todo mundo ficou desacreditado que era ela, entendeu? Porque ela estava bem, ela estava super feliz que ela ia receber um trabalho novo. Há três anos, Jéssica, que tinha 18, namorava um rapaz um ano mais novo. Eles já estavam noivos. Segundo a polícia, durante a tarde, a jovem foi até a casa do namorado. Quando disse a ele que queria terminar o relacionamento, o menor, lutador de jiu-jitsu, não aceitou. Ela jogou a aliança em cima dele. Ele ficou bastante revoltado. Ainda disse que por cinco minutos tentou a reconciliação. Mas em razão dela não aceitar, ele acabou dando um golpe denominado mata-leão em cima da cama, nela. E quando ela caiu no chão, ele afirma que, bastante revoltado, ele quis matá-la e, para tanto, ele acabou praticando esgranadura na vítima. A Jéssica tinha começado a trabalhar recentemente como designer de sobrancelhas e tinha o sonho de ser tatuadora, porque desenhava muito bem. Segundo os amigos mais próximos, ela e o namorado sempre tiveram perfis muito diferentes. Ela, extrovertida, se dava bem com todo mundo, fazia amizades muito facilmente. Já ele, introvertido, calado e tímido, tanto que demonstrava comportamentos muito estranhos quando brigava com a namorada. Algumas vezes que ela tentava se separar dele, ele ficava revoltado e tentava fazer alguma coisa com ele mesmo. O namorado foi encontrado e apreendido pela polícia dentro da própria casa, onde tirou a vida de Jéssica. O futuro dele está nas mãos da justiça.